Hum, 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 o que é isso? Café. Não, eu não vou enganar o meu público. É fake isso aí. Não, isso aí é um plástico. Que café? Que que ele é? Não entendi, Claudinha. Barista é o cara que é especializado em café, essa coisa. Então, é o seguinte, alô pessoal aí do Otávio Café, que eu tô sempre no maravilhoso Otávio Café. Os baristas aí do Otávio Café, vocês fazem isso? Isso. Algum barista de São Paulo consegue fazer isso com dois bulis de café? Dá uma olhada no que esse cara faz. Meio dia e 46, tá? É um indiano, é um indiano. Aí, abre, deixa eu ver. Aí. Ah, deve ter um amigo tão bom quanto eles, quanto o indiano aqui em São Paulo, hein? Então, se algum barista faz isso, é pegar dois bulis de café e fazer isso aí, ó. Esse Malabares líquido com café, tá? Eu gostei. Belo VT, bulito. Aleluia, tá? Papeu papel. Todos, vai. Tô mal. Vocês não têm dó... Eu tô mal, não é pra tirar sal. Ó, isso, eu limpei, boa. Isso, fecha a bolsinha, isso.